Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. A conversa hoje é bem informal, estou aqui passando uns dias na praia, tentando descontrair um pouco a cabeça e reorganizar as ideias. Aqui é o refúgio sempre que a coisa aperta, do ponto de vista das pressões, em função da pandemia e do modo de vida que a gente leva, eu recorro aqui a esse refúgio. Mas eu queria falar com vocês a respeito da suspensão dos testes da vacina do Instituto Butantan, a vacina que está sendo produzida pelo laboratório chinês, a vacina de nome Coronavac. E os testes foram suspensos ontem em função da suspeita de que um dos voluntários teria tido uma reação adversa que o teria levado à morte. De praxe, isso é um procedimento que é adotado na produção de vacina, e isso já aconteceu com a vacina de Oxford e já aconteceu com outras vacinas também. Então, eu quero crer que isso faz parte de um procedimento normal, mas já há uma briga entre o Instituto Butantan e a Anvisa. O Butantan que é regido pelo governo do estado de São Paulo, que tem o comando do João Dória e a Anvisa, que é regida pelo governo federal, que tem o comando do Bolsonaro, dos desafetos políticos. E aí, quero crer que talvez essa disputa política esteja influenciando de alguma forma as coisas, porque o Butantan diz que o paciente sabidamente morreu de uma outra causa que não uma reação à Covid-19, e a Anvisa diz que tem que apurar. Por isso que determinou a suspensão dos testes. Isso acontece logo depois do governo do estado de São Paulo, através do governador João Dória, anunciar que agora, no dia 20, já seriam administradas as primeiras 120 mil doses da vacina Coronavac. Ou seja, me parece que aí está estabelecida uma corrida por qual político que vai primeiro apresentar a vacina à população como uma solução para a pandemia de Covid-19. E aí, eu quero que vocês entendam o seguinte, suspender testes de vacina ou de medicamentos quando um dos voluntários tem alguma reação adversa grave, é mais que natural, faz parte dos protocolos mundiais. Tudo tranquilo. Criar um conflito político em meio à suspensão. Um lado alegando uma coisa e outro lado alegando outra, aí já foge a normalidade. Penso eu que aí tem uma briga política e eu quero trazer essa reflexão para vocês na perspectiva de que parece que nós estamos, enquanto humanidade, aprendendo muito pouco com a atual crise de pandemia de Covid-19. aprendendo muito pouco, porque eu recebo aqui diariamente no WhatsApp várias mensagens fake. Por exemplo, na semana passada eu recebi uma mensagem dizendo que a Alemanha descobriu que a Covid-19 não é causada por um vírus e sim por uma bactéria. Então, quer dizer, são coisas muito grosseiras, erros muito grosseiros que tentam desinformar a população, que tentam causar pânico na população e isso não contribui em absolutamente nada. Também tenho recebido notícias e mensagens verdadeiras de cunho científico, inclusive de grupos de médicos, dizendo que a medicina aprendeu muito com a Covid, que o uso de anti-inflamatório, o uso de anticoagulantes tem ajudado muito no tratamento precoce da doença. Verdade, a medicina aprendeu demais, aprendeu a não utilizar em qualquer situação o respirador, porque a intubação aumenta a predisposição da pessoa a desenvolver infecção e levar a uma sepse e a morte. Então, quer dizer, nesses meses a medicina aprendeu muito com a doença, mas a humanidade é que eu acho que aprendeu pouco. A natureza está, com o coronavírus, passando uma mensagem para a gente, de que nós temos que compreender melhor as relações humanas entre si e as relações dos seres humanos com o meio ambiente. Se sabe que o coronavírus é fruto de um transbordo zoonótico, ou seja, foi o convívio do ser humano com o animal silvestre, no caso o morcego, o ser humano entrando no ambiente do morcego e degradando o ambiente do morcego, que fez com que o coronavírus, que coexistia de maneira equilibrada com as populações de morcegos, transbordasse para a população humana, que nunca tinha tido contato com essa variedade de coronavírus e deu no que deu. Eu penso que se a gente continuar insistindo a bater nessa tecla de que a solução, a bala de prata para resolver a Covid-19 é a vacina, nós, enquanto humanidade, vamos continuar a sofrer bastante em relação a essa pandemia. A gente não está olhando para as desigualdades sociais, nós não estamos olhando como deveríamos para a degradação ambiental, e penso eu que essa é a raiz de todo o problema. Se não for esse atual coronavírus que vai causar um grave dano à humanidade, e ele já causou, porque a quantidade de pessoas contaminadas e mortes é muito grande, o dano à economia também é muito grande e isso impacta na saúde mental, na saúde das pessoas de uma maneira geral, e na saúde econômica, inclusive, dos países, será outro vírus que virá, porque esse não será o último, será uma outra bactéria, enfim. Então, o modo pelo qual nós, seres humanos, estamos nos relacionando com nós mesmos, essa disputa absurda de concentração de riqueza, concentração de poder, em detrimento de uma grande massa de miseráveis que passam fome, que sofrem com doenças, e a gente não tem esse olhar para com o próximo, eu penso que daí é que vai nascer um problema grave para a humanidade, e o coronavírus está sendo uma espécie de estágio. A minha percepção é que o coronavírus é um recado da natureza, olha, eu vou mandar para vocês alguma situação infecciosa, para vocês refletirem, mas veja, nós não fomos capazes de refletir, vários presidentes como Donald Trump, como Bolsonaro aqui, negaram a importância da doença, negaram a ciência, e a própria ciência passa a tentar encarar na vacina a solução para os nossos problemas. Olha, eu lembro a vocês que quando a humanidade surgiu no planeta, os nossos ancestrais, os primeiros seres humanos que surgiram lá 150 mil anos atrás na África, eles nada mais eram do que animais, que adquiriram uma capacidade cognitiva, uma capacidade intelectual, diferente da grande massa de animais do planeta, dominaram o fogo, dominaram as ferramentas, criaram a noção de família, aboliram do ponto de vista antropológico, as relações incestuosas para forçar as relações entre grupos diferentes, e a partir daí se criou um modelo de sociedade que foi evoluindo, mas nós nascemos essencialmente como animais, integrados à natureza, e aí talvez o que mais se aproxime atualmente daquilo que nós fomos no passado, no surgimento da espécie humana, são as tribos da Amazônia que vivem em relativo grau de isolamento, porque eles não degradam a natureza, eles querem comer, eles vão no rio e pescam, eles querem comer, eles vão catar uma fruta, caçar um animal, então eles fazem essa interação com a natureza de forma muito harmoniosa, de forma muito equilibrada, e nós de repente começamos a evoluir enquanto humanidade para modos de produção que privilegiam, privilegiaram e privilegiam, e irão privilegiar a concentração de riqueza, e para concentrar riqueza vale degradar a natureza, vale escravizar, vale precarizar trabalhos, e explorar a mão de obra de maneira exaustiva, e vale inclusive fechar os olhos para a pobreza, para as desigualdades sociais, para as agressões à natureza, então esse é que eu acho que deveria ser, essa a visão que a gente deveria ter em relação à Covid-19, já existe um termo que vários cientistas começaram a adotar, eu inclusive aqui no canal postei um vídeo sobre isso, que é o termo sindemia, vários cientistas dizem que nós não estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo uma sindemia, ou seja, é quando outros fatores se somam à doença, para potencializá-la, ou seja, a mortalidade por Covid-19, ela não é fruto apenas do vírus, ela é fruto das comorbidades, das doenças que as pessoas têm, hipertensão pelo estresse do dia a dia, diabetes pelo estresse do dia a dia, má alimentação, falta de tempo para atividade física, falta de tempo para se divertir com a família, tudo isso cria uma situação, pobreza, miséria, tudo isso cria uma situação que faz com que a pandemia interaja com essas situações, gerando uma sindemia, então isso talvez seja a visão mais próxima que a gente chegou até agora de compreender a pandemia de Covid-19, então penso eu que a gente deva fazer uma reflexão profunda acerca de tudo o que está acontecendo, na área da educação, que é a minha área, passaram-se 10 meses, as escolas e faculdades não investiram em adequar a infraestrutura para tornar os ambientes de sala de aula ventilados naturalmente, minimizar a chance de contaminação, então quer dizer, ficou todo mundo meio que esperando e ainda está esperando a vacina com uma bala de prata que vai solucionar a pandemia de Covid-19, e eu como imunologista e como uma pessoa que desenvolveu uma vacina na minha tese de doutorado e compreendo bem isso, eu tenho as minhas dúvidas se essa vacina vai ser a bala de prata que vai resolver o problema da pandemia e se nós não estamos insistindo numa solução tecnológica e imunológica, quanto na verdade, para além dessa solução tecnológica e imunológica, nós deveríamos também estar investindo em educação, em reflexão para alteração ou ajuste no nosso modo de produção e tentar ter um olhar mais transversal, um olhar mais holístico para o problema da pandemia. Quando eu vejo muitas pessoas dizerem ah, mas a economia está quebrada, nós temos que priorizar a economia, eu fico muito preocupado com esse tipo de postura, porque certamente o coronavírus, gente, não vai ser o último vírus que irá causar uma pandemia na história da humanidade. Outras pandemias virão, como a história no passado mostrou que nós já tivemos varíola, peste negra, gripe espanhola e tantas outras pandemias. Penso que se a gente não usar a atual pandemia para pensar e refletir sobre que condutas nós podemos adotar para alterar o nosso modo de produção, nossas relações com populações humanas e com a natureza, nós iremos estar mais vulneráveis ainda a uma próxima pandemia no futuro. Era isso a reflexão que eu estou, que eu tentei trazer para vocês. Aqui nesse ambiente eu vou até levantar. Eu estou aqui na praia, no litoral do Piauí, essa praia aqui é chamada de Barra Grande, já próximo à divisa com o Ceará. Para o lado de lá está Jericoacoara, para o lado de cá está os Lençóis Maranhenses, está bem no meio. Quem vier ao Piauí pode vir aqui, a Barra Grande fica a 300 quilômetros de Teresina que você não vai se arrepender. Na quinta-feira eu vou postar meio-dia um pequeno vídeo sem muita fala, mas mostrando as belezas naturais aqui da Barra Grande de dia e de noite. É um videozinho de 5 minutos que eu estou aqui editando no próprio celular para não deixar o canal sem atividade, porque senão o algoritmo do YouTube começa a diminuir as visualizações do nosso canal. Então é isso, a gente tira um pouquinho de folga aqui com a família, mas também fica de olho naquilo que está acontecendo. Um forte abraço a você, se gostou do vídeo de hoje, dá uma curtida, compartilha, é um postante, dá uma curtida, é um postante visual, mas eu me dei essa folga de fazer um vídeo mais informal e mais bruto, digamos assim, sem tanta edição e sem lapidar tanto o vídeo. Abraço para vocês, um cheiro no coração.